Oi pessoal, estou de volta de cara limpa, que é justamente pra vocês verem como está a minha pele depois do que aconteceu. Pra quem não viu o último vídeo e não sabe do que se trata, eu tô falando da reação que eu tive devido ao uso desse creme aqui, ó, creme clareador Nova Pele. Eu usei sobre essas manchinhas aqui que vocês estão vendo, ó. Tá? E o que aconteceu? Então, pessoal, eu tive uma reação forte, onde ficou tudo vermelho isso aqui fora, fora, como se estivesse queimado, a pele ficou muito irritada. Inclusive, eu vou deixar foto de como ficou, de como estava a minha pele antes, as manchas antes de eu colocar esse creme, de como ficou quando eu coloquei, tá? E de como tá agora, pra vocês verem melhor, né? Talvez por vídeo não dê pra ver bem. E aí eu resolvi gravar esse vídeo pra mostrar como tá a minha pele atualmente, né? Depois do que aconteceu. Depois que teve a reação, que ficou vermelho, como se tivesse queimado. Depois de uns 4 a 5 dias, a pele começou a descamar, né? Descapelar. E ficou extremamente sensível, tá? Notei também que as manchas ficaram um pouco mais escuras do que o que tava antes de eu ter colocado o creme. Daí, entra a parte da recuperação da pele. O que eu fiz pra ir recuperando? Daí, desde o dia que eu notei a vermelhidão intensa, eu comecei a aplicar pasta d'água, porque a pasta d'água, ela é calmante e cicatrizante. Também comecei a aplicar babosa, tá? Mel junto com o açafrão. Porém, na hora de colocar o mel com o açafrão, eu tive que tomar bastante cuidado pra não esfoliar, né? Porque o açafrão, ele é como se fossem umas partículas, né? Então, eu só colocava assim, ó, por cima. Evitava o atrito, né? De esfregar, porque a pele já tava sensível, né? E assim, eu fui notando que a pele foi se recuperando. Porém, as manchinhas ainda continuam aqui, ó. Como vocês podem ver. Daí, você deve estar pensando, Belinha, então, provavelmente você parou de usar o creme. Então, parei por alguns dias. Quando aconteceu, né, essa reação, eu parei de usar, né? Esperei descamar a pele, dar uma recuperada, né? E depois disso, ontem fez cinco dias que eu voltei a usar ele novamente. Só que eu tô usando de uma forma diferente. Então, como minha pele é sensível e o creme, ele é um creme forte, o que eu tô fazendo? Primeiro, eu coloco um hidratante normal na minha pele, tá? Depois, eu pego um pouquinho do creme nova pele, bem pouquinho, coloco na palma da mão, coloco uma gotinha de óleo de rosa mosqueta, porque na composição do creme nova pele contém óleo de rosa mosqueta. Daí, eu tô fazendo isso, né? Pego e acrescento mais um pouco, misturo bem, venho com contonete, aplico só em cima das manchinhas, tá? E depois, pessoal, eu coloco bem mesmo. E depois, rapidamente, eu venho com um papel higiênico, coloco assim ó, e tiro, pra retirar totalmente o excesso. E dessa forma, eu tenho notado que dá pra usar. Tá? Inclusive, tô começando a notar um pouquinho de clareamento. Eu acredito que também, devido a todos os cuidados, né? Que eu vinha e venho tendo, né? E eu percebi que assim vai dar pra usar ele. Lembrando que, no total, eu só usei esse creme umas seis vezes, tá? Que foi a primeira vez, né? Que eu tive a reação, daí eu parei. E depois, agora que eu voltei, mais cinco dias. E o creme, ele pede pra ser usado pelo menos por 45 dias, pra você ver o resultado. Como eu notei que a minha pele tá suportando usar ele dessa forma, né? Que eu falei. Eu vou continuar usando ele, tá? Pelo menos aí pelos 45 dias, né? Que o creme pede. Pra ver se eu vou ter um resultado, né? Se essas manchas que eu tô aqui, tá? Essas manchinhas, ó. Elas vão clarear. Essas manchas aqui, pessoal. Olhando assim, até parece melasma. Mas eu sei que não é. Elas são manchas pós-inflamatórias, tá? São manchas em áreas que eu tinha a mania de ficar cutucando pra tirar os cravinhos. Eu tenho essa mania. Mesmo sem ter nada, eu fico só com a unha. Tô um pouquinho mais controlada agora. Mas lá atrás era demais, né? E aí o que acontece? Eu ficava cutucando, depois acabava tomando sol, né? E como a pele tava ali inflamada, ela mancha com facilidade, né? Mas olhando assim, até parece que é um melasma, né? Parece realmente. Mas eu tenho praticamente certeza que é mancha pós-inflamatória. Resumindo. Tive um BO no início do uso do creme, né? Tentei recuperar a pele. Tive alguns cuidados, como eu falei. E agora eu voltei a usar ele tomando alguns cuidados. Bem mais cuidado, né? E tô notando que a minha pele tá suportando, tá? Não tá tendo, assim, irritação como teve. Então, eu vou permanecer usando. Pelo menos aí pelo tempo que o creme pede. Pra ver se eu vou ter algum clareamento nessas manchas aqui, ó. Tendo algum clareamento, eu vou gravar outro vídeo pra mostrar pra vocês o resultado que eu tiver. Tá certo? Então, minha gente, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, peço aqui que vocês deixem o like. Essa é a forma, né, que o YouTube entende que esse vídeo aqui, ele foi bom. E aí leva ele pra outras pessoas também, tá? E é isso. Fiquem com Deus e um forte abraço. E aí leva ele pra vocês.